Regis e Manu 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 Mas aquele porcento é vagabundo, se fala e elas gostam, só um porcento Gostam, tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito Mas aquele porcento é vagabundo, se fala e elas gostam, só um porcento Gostam, tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito 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 Ei, pera aí, eu vou botar te perdendo Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz E sair me chamando de palhaço Jurou ou não, mas só me usou e depois me cair fez o que fez Deixou minha coração todo em pedaço Ah, como você desumana Ah, depois quer pensar em quem te ama Te arrepende e quer voltar Grita-se e humilha, faz maior sina de show Mas que consegue me ganhar Você merece cachê, seu chofão bom demais Foi tão bonito, quase que eu vou tá atrás Você merece cachê, seu chofão bom demais Foi tão bonito, quase que eu vou tá atrás Chorou que sua luz só se ajoelhou Pedindo pra voltar e eu só vejo Chorou que sua luz só se ajoelhou Ei, pera aí, eu vou botar te perdendo Chorou que sua luz só se ajoelhou Pedindo pra voltar e eu só vejo Chorou que sua luz só se ajoelhou Ei, pera aí, eu vou botar te perdendo Que solução se ajoelhou Que solução se ajoelhou Pedindo pra voltar e eu só viro Que solução se ajoelhou Que solução se ajoelhou Vou dar virote, vou dar virote Eu sou patrão, tô estourado e essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote Pode chamar um salmo que hoje eu vou tomar glicose Eu amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada, pra mim você não vale nada Hoje eu vou beber até um dia clarear Vem pra minha festa que aqui é um pembá A noite não tem hora pra gambar Vou dar virote, vou dar virote Eu sou patrão, tô estourado e essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote Pode chamar um salmo que hoje eu vou tomar glicose Vou dar virote, vou dar virote Eu sou patrão, tô estourado e essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote E pode chamar um salmo que hoje eu vou tomar glicose Eu amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada, pra mim você não vale nada Hoje eu vou beber até um dia clarear Vem pra minha festa que aqui é um pembá A noite não tem hora pra gambar Vou dar virote, vou dar virote Eu sou patrão, tô estourado e essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote Pode chamar um salmo que hoje eu vou tomar glicose Vou dar virote, vou dar virote Eu sou patrão, tô estourado e essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote Pode chamar um salmo que hoje eu vou tomar glicose Vou dar virote, vou dar virote Eu sou patrão, tô estourado e essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote E pode chamar um salmo que hoje eu vou tomar glicose Vodavirote, Vodavirote, eu sou patrão, tô estourado e essa vida é pra quem faz Vodavirote, Vodavirote, pode chamar o santo que hoje eu vou tomar grigosa Vodavirote, Vodavirote, eu sou patrão, tô estourado e essa vida é pra quem faz Vodavirote, Vodavirote, e pode chamar o santo que hoje eu vou tomar grigosa Quem tá solteiro grita eu, quem tá solteiro grita eu, escuta, escuta, escuta o vagabundo E daí se eu pego todas, eu me lembro eu tô solteiro, tá falando mal de mim, tá com dor de coto E daí se eu pego todas, eu me lembro eu tô solteiro, tá falando mal de mim, tá com dor de coto Já não pra cima papai, copia vagabundo Há vinte e quatro horas e quarenta e três segundos, que ela me deu um fora e espalhou pra todo mundo Dizem, eu não valho nada, que eu durmo um bebo, acordando nas calçadas Ela falou, que pra mim nunca voltava, mas foi só me ver com outra, eis aquela cachorrada E daí se eu pego todas, eu me lembro eu tô solteiro, tá falando mal de mim, tá com dor de coto E daí se eu pego todas, eu me lembro eu tô solteiro, tá falando mal de mim, tá com dor de coto Há vinte e quatro horas e quarenta e três segundos, que ela me deu um fora e espalhou pra todo mundo Dizem, eu não valho nada, que eu durmo um bebo, acordando nas calçadas Ela falou, que pra mim nunca voltava, mas foi só me ver com outra, eis aquela cachorrada E daí se eu pego todas, eu me lembro eu tô solteiro, tá falando mal de mim, tá com dor de coto Mas e daí se eu pego todas, eu me lembro eu tô solteiro, tá falando mal de mim, tá com dor de coto Mas e daí se eu pego todas, eu me lembro eu tô solteiro, tá com dor de coto E daí se eu pego todas, eu me lembro eu tô solteiro, tá falando mal de mim, tá com dor de coto Mas e daí se eu pego todas, eu me lembro eu tô solteiro, tá com dor de coto Mas e daí se eu pego todas, eu me lembro eu tô solteiro, tá falando mal de mim, tá com dor de coto Tô solteiro, tô solteiro, tá com dor de coto É melhor chorar por amor do que nunca ter amado Eu não vou sofrer arrependido por não ter tentado Eu deixo você finge que me ama, me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu deixo você finge que me ama, me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor, mais de mil vezes tentando acertar Não pode ser dessa vez que eu vou sofrer com essa dor, nem que eu leve ou não Eu prefiro arriscar, vou pagar pra ver Até hoje esse amor vai dar Só tente lembrar, quanto durar Vou te amar intensamente Se a casa acontecer, amanhã você me deixa Eu faço o par, já tô preparado Quem na vida não puder pra sempre Joga a seta pro lado esquerdo e for simbola menino Regisinando Pela chorar por amor do que nunca ter amado Eu não vou sofrer arrependido por não ter tentado Eu deixo você finge que me ama, me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu deixo você finge que me ama, me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu já quebrei a cala em nome do amor Mais mil vezes tentando acertar Eu passei dessa vez que eu sou bem com essa dor, nem que eu leve ou não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até hoje esse amor vai dar Só tente lembrar, quanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer Amanhã você me deixa Não vai escutar Já tô preparado Quem na vida não puder pra sempre Eu já quebrei a cala em nome do amor Mais mil vezes tentando acertar Eu não vou assim, dessa vez que eu sou bem com essa dor, nem que eu leve ou não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até hoje esse amor vai dar Só tente lembrar, quanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer Amanhã você me deixa Não vai escutar Já tô preparado Quem na vida não puder pra sempre Eu vou pagar pra ver Até hoje esse amor vai dar Só tente lembrar, quanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer Amanhã você me deixa Não vai escutar Já tô preparado Quem na vida não puder pra sempre É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Já tô preparado Já tô preparado Quem na vida não puder pra sempre Eu vou pagar pra ver Até hoje esse amor vai dar Só tente lembrar, quanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado É melhor chorar por amor 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 Porque na vida não puder pra sempre E os ángeles cantam o nosso amor 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 Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar me convencer que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele a falta de um grande amor Regis e Lando Pois é, para de dar na trave quanto é sentimento Tem máscara, desculpa, apreciado lento Isso não é legal pra uma mulher inteligente de 1,73m Pois é, por mais que escondo os teus anseios Tá deixando aflorar teu devanês Sua boca diz não quero em meu ouvido Duvido, duvido, duvido Inventa Tá saindo desse relacionamento Falam só pra não dar moral Tá quase quase nas mãos E vai pra Curitiba Vai tentar a vida e não ir embora Seguir e errar de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir, fugir de mim Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar me convencer Que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele a falta de um grande amor Leve esse show para a sua cidade Operadora 22 9837-0875 Pois é, para de dar na trave contra o sentimento E máscara a desculpa com esse argumento Isso não é legal pra uma mulher inteligente de 1,73m Pois é, por mais que escondo os teus anseios Tá deixando aflorar teu devanês Sua boca diz não quero em meu ouvido Duvido, duvido, duvido Inventa Tá saindo desse relacionamento Fala só pra não, não dá moral Tá quase fazendo as malas E vai pra Curitiba Vai tentar a vida e não ir embora Seguir e errar de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir, fugir de mim Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar me convencer que acabou E vai tentar me convencer que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Não vai sentir na pele Então foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar me convencer que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele A falta de um grande amor Sim, vai sentir na pele Sim, vai sentir na pele Então foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar me convencer que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele a falta de um grande amor Regis e Nando Na batida do forronejo Vai ver que o frio é maior Quando eu não for mais seu cobertor Nem ouvi minha voz dizendo Já é hora, acorda amor Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é assim Liga, separa Quebra a cara e volta a ver E sem outra vida é tão sem graça Me liga agora Tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Surrite 14 Banheira de espuma Nós dois se amando E a lua por testemunha Jantamos de vela Champanhe com cereja E a vida inteira O nosso amor de sobremesa É, de sobremesa sempre curtido Mulher, mas que beleza Te ver sorrindo É o que me faz ver o dia mais lindo Libera em paz, nós dois no seu caminho Vou te mancinho e forçar Te amo, odeio, mas eu gosto e quero você Só você, pra me ganhar com o olhar Contigo até me perco, te dou direito De me achar Briga, separa Quebra a cara e volta a ver E sem outra vida é tão sem graça E sem outra vida é tão sem graça Me liga agora E a lua por testemunha E a lua por testemunha E a lua por testemunha Janta luz de vela Champanhe com cereja E a vida inteira O nosso amor de sobremesa Surrite 14 Banheira de espuma Nós dois se amando E a lua por testemunha E a lua por testemunha Janta luz de vela Champanhe com cereja E a vida inteira O nosso amor de sobremesa E a vida inteira O nosso amor de sobremesa É sedulona Mas é sensível Como o vidro Se emociona Quando se amando Em uma ilha É como o brilho da estrela Que brilho da ilha particular Você merece o melhor Então vem aqui buscar Champanhe com cereja E a vida inteira O nosso amor de sobremesa E a vida inteira O nosso amor de sobremesa É sedulona Mas é sensível Como o vidro Se emociona Quando se amando Em uma ilha É como o brilho da estrela Que brilho da ilha particular Você merece o melhor Então vem aqui buscar Champanhe com cereja Você merece o melhor Então vem aqui buscar Champanhe com cereja Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Quando a gente se acender, pode dar trabalho pra pagar Só vai dar e você, no segundo andar Pode Guaralá e Mendoim, hoje eu tô afim de caprichar É que só você me beija assim, com a boca seca pra beijar Tira o cardeário do portão, bota que ele vem pra gelar Tenta cheirazinho e põe o som, e o senso pragmatizar É muito xandom, tudo de bom, pra desistressar A luz em leão, ajeita o batom, depois que eu morar É muito xandom, tudo de bom, pra desistressar A luz em leão, ajeita o batom, depois que eu morar Pode me esperar que tô chegando aí, já é dia do peixe pegar Quero, quero largarinho, aquele jeito de me olhar É a montanha pra queimar, e quando a gente se acender Pode dar trabalho pra pagar Só vai dar e você, no segundo andar Pode Guaralá e Mendoim, hoje eu tô afim de caprichar É que só você me beija assim, com a boca seca pra beijar Tira o cardeário do portão, bota que ele vem pra gelar Tenta cheirazinho e põe o som, e o senso pragmatizar É muito xandom, tudo de bom, pra desistressar A luz em leão, ajeita o batom, depois que eu morar É muito xandom, tudo de bom, pra desistressar A luz em leão, ajeita o batom, depois que eu morar É muito xandom, tudo de bom, pra desistressar A luz em leão, ajeita o batom, depois que eu morar É muito xandom, tudo de bom, pra desistressar A luz em leão, ajeita o batom, depois que eu morar Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Sonhos, vamos, um dia pra noite, tudo isso se perdeu Botas, rolam, a cada movimento que a vida não remete a nós Nosso sonho, a luz se completa de um jeito que o prefeito que eu guardo em mim Hoje, desde o fim, eu entendo que o dia é um mal Chega para quem merece ter um dia bom também Irracional, dizer que quero te ver feliz os braços do outro Eu sofro ao te ver, arrogante, mas preciso estar distante pra você olhar Pra trás e perceber Sou eu, o tempo seguro do meu coração doce Sou eu, o abraço é sincero, um beijo mais gostoso Sou eu, o tempo seguro do meu coração doce Sou eu, o abraço é sincero, um beijo mais gostoso Sou eu, o tempo seguro do meu coração doce Registro do meu coração doce Um dia ou não, chega para quem merece ter um dia bom também É racional, dizer que quero te ver feliz os braços do outro Eu sofro ao te ver, arrogante, mas preciso estar distante pra você olhar Pra trás e perceber Eu, o tempo seguro do meu coração doce Eu, o tempo seguro do meu coração doce Eu, o tempo seguro do meu coração doce Sou eu, o tempo seguro do meu coração doce Sou eu, o tempo seguro do meu coração doce Eu, o tempo seguro do meu coração doce Você tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Eis o que fez e me pede pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Meu gol na sua história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber, palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora cê tá aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote Você de bobeira, cê vendei na geladeira Agora cê tá aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira, cê vendei na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira E como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Eis o que fez e me pede pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou na sua história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber, palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora cê tá aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote Você de bobeira, cê vendei na geladeira Agora cê tá aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira, cê vendei na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Agora cê tá aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira, cê vendei na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Certo, meu patrão Acho que eu tava sofrendo, né rapaz? Você achou que eu ia sofrer Mas eu tinha meu plano, não pensava de nada A minha agenda tava disfarçada Lugar de uma era mulher Esperando se não acabar, eu sabia de nada Foi enganada Você achou que eu ia sofrer Mas eu tinha meu plano, não pensava de nada A minha agenda tava disfarçada Lugar de uma era mulher Restaurante na calária, sabe de nada Foi enganada Comprou essa ilusão Achou que eu ia me afogar na solidão Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Vai vendo Eu tô solto na balada que o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa e tô aqui não tá bebendo Vai vendo Passando foto com as garras pra você ficar sabendo Vai vendo Você achou que eu ia sofrer Mas eu tinha meu plano B, savi de nada A minha agenda tava disfarçada no lugar de ver a múmia Esperando que ela acabara, eu savi de nada Fui enganada Comprou essa ilusão Achou que eu ia me afogar a solidão Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô solto na balada que o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa e tô aqui não tá bebendo Vai vendo Passando o foco com as galas pra você ficar sabendo Vai vendo Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô solto na balada que o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa e tô aqui não tá bebendo Vai vendo Passando o foco com as galas pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Enquanto você tá em casa e tô aqui não tá bebendo Vai vendo Passando o foco com as galas pra você ficar sabendo Vai vendo 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 Olha a novinha vai no chão Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão E as novinhas tão subindo e descendo até o chão Novinha vai no chão Se eu quero poesia, eu escuto roupa nova Escuto o Djavan, os caras que eu sou fã Mas eu tô novo, tô solteiro na balada Tô nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é beijar No show do safadão, a galera vai dançar Novinha vai no chão Novinha vai no chão Regis, Fernando, Copia, Vagabundo Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão E as novinhas tão subindo e descendo até o chão Novinha vai no chão Se eu quero poesia, eu escuto roupa nova Escuto o Djavan, os caras que eu sou fã Mas eu tô novo, tô solteiro na balada Tô nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é beijar No show do safadão, a galera vai dançar Eu quero poesia, eu quero poesia, eu quero poesia Eu quero poesia, eu quero poesia, eu quero poesia Eu quero poesia, eu quero poesia, eu quero poesia Eu quero poesia, eu quero poesia, eu quero poesia Eu quero poesia, eu quero poesia, eu quero poesia Eu quero poesia, eu quero poesia, eu quero poesia Eu quero poesia, eu quero poesia, eu quero poesia Eu quero poesia, eu quero poesia, eu quero poesia, eu quero poesia Eu quero poesia, eu quero poesia, eu quero poesia, eu quero poesia Se inscreva no canal. História é de novo, bichinho! Regis e Lando, ninguém segura! Se eu tô dançando mais uma das todas as ovinhas E ela quica e ela para, rebola, ela trava! Ela abre, ela fecha na ponta, ela quica, ela quica! E eu tô dançando mais uma das todas as ovinhas Eu tô laçando mais uma pra todas as novinhas E ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela quica, ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta E eu tô laçando mais uma pra todas as novinhas E eu tô laçando mais uma pra todas as novinhas E é isso aí galera, se o meu surrinho tá te incomodando Sai da frente que eu tô passando, bichão Se eu tô lançando mais uma, tá todas as novinhas Eu tô lançando mais uma, tá todas as novinhas E ela aqui que ela para, rebola, ela trava, ela abre Ela fecha na ponta, ela aqui, ela aqui, ela para Rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela diz Ai eu tô lançando mais uma, tá todas as novinhas Eu tô lançando mais uma, tá todas as novinhas E ela quica, ela para, é bola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta E ela quica, ela quica, ela para, é bola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta E eu tô laçando mais uma pra todas as novinhas E eu tô laçando mais uma pra todas as novinhas E eu tô laçando mais uma pra todas as novinhas E eu tô laçando mais uma pra todas as novinhas Música Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra Sabe aquele gelo que você me deu? Se liga só O tempo conserta tudo, ninguém pede por esperar O desprezo que você me deu, as noites que me fez chorar Foi como folhas ao vento, voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento, aos poucos foi chegando ao fim Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só queria dar amor e você me dá gelo Doe levar gelo Enquanto você pedir pra eu deixar eu pelar Criei vergonha na cara e resolvi mudar Seguir teus conselhos Sabe aquele gelo que você me deu Vem! Vem! Eu tô tomando ele na balada com o Whisk Red Bull Uh, uh, uh Eu tô tomando o seu gelo com o Whisk Red Bull Uh, uh, uh Eu tô curtindo pra galera e dando praia pra tu Uh, uh, uh Eu tô tomando o seu gelo com o Whisk Red Bull Uh, uh, uh Tô curtindo pra galera e dando praia pra tu Uh, uh, uh Eu tô tomando o seu gelo com o Whisk Red Bull Eu tô tomando o seu gelo com o Whisk Red Bull Eu tô tomando o seu gelo com o Whisk Red Bull Criei vergonha na cara e resolvi mudar Seguir teus conselhos Sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com o Whisk Red Bull Uh, uh, uh Eu tô tomando o seu gelo com o Whisk Red Bull Uh, uh, uh Eu tô curtindo pra galera e dando praia pra tu Uh, uh, uh Eu tô tomando o seu gelo com o Whisk Red Bull Uh, uh, uh Eu tô curtindo pra galera e dando praia pra tu Uh, uh, uh Regis e Nando Ninguém segura Uma banda de bebê, maravilhita Tá a câmera que se for apentar Eu tô falando é de bebê, de encher a cara Eu lembro tudo e amanhã Não lembro nada não Uh, 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 uh Esse é mais um sucesso Vem nessa com a gente, bora Se antes de você aparecer, tudo parece tão perdido Mas eu só vou sem chegar, tudo resolvido Confiar na solidão Se transformou em alegria Eu despeço os meus problemas Quando eu tô na sua companhia Eu tô falando é de bebê, de encher a cara Eu lembro tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de bebê, bora me imitar Pra ficar melhor só se for apentar Eu tô falando é de bebê, de encher a cara Eu lembro tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de bebê, bora me imitar Pra ficar melhor só se for apentar Eu tô falando é de bebê, de encher a cara Eu lembro tudo e amanhã não lembro nada Na guitarra, bora de equinho Eu tô falando de beber, de encher a cara Eu bebo tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando de beber, bora me imitar Pra ficar melhor só se for o penbar Eu tô falando de beber, de encher a cara Eu bebo tudo e amanhã não lembro nada não Na guitarra, bora de equinho Na guitarra, bora de equinho Regis e Nando, falando de amor Só um olhar profundo traz de volta a minha paz O teu sorriso, o meu mundo Ficar sem não sou capaz Sou louco por você, tente entender E se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso Regis e Nando Sou louco por você, tente entender E se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso Ai, saudade de você Você aqui comigo, mas não queira duvidar Pra você se apaixonar Regis e Nando A gente fez amor Só por solidão Meu corpo desejou Eu fui a opção Nós dois de novo Na sua cama A gente combinou Que era só tesão Melhor uma retrô Do que ficar na mão Você me quer Depois reclama Que é meu corpo Eu te empresto Que sendo a minha condição Você cobra Que eu não preço Eu não quero outra decepção Se não concorda Eu tô fora Foi você que me usou Quando eu só quis chamar Depois descartou Tive que me virar E agora é fácil Dizer que me ama Se ainda tá mal resolvida Querendo voltar Procuro outra pessoa Pra te saciar Vai ser do meu jeito Você já não manda Aceita ou desencana Que é meu corpo Eu te empresto Que sendo a minha condição Você cobra Que eu não preço Eu não quero outra decepção Se não concorda Eu tô fora Foi você que me usou Quando eu só quis chamar Depois descartou Tive que me virar E agora é fácil Dizer que me ama Se ainda tá mal resolvida E querendo voltar Procuro outra pessoa Pra te saciar Vai ser do meu jeito Você já não manda Foi você que me usou Foi você que me usou Quando eu só quis chamar Depois descartou Tive que me virar E agora é fácil Dizer que me ama Se ainda tá mal resolvida Se ainda tá mal resolvida Querendo voltar Procuro outra pessoa Pra te saciar Vai ser do meu jeito Você já não manda Aceita ou desencana Você já não manda Você já não manda Você já não manda Desencana Aceita ou desencana Pra você se apaixonar Para de mentir Para de mentir Pra você mesmo Seu amor por mim Não é segredo Nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para Sei que ainda morre De ciúmes Tá sofrendo Só que não assume Insiste em se enganar Seus olhos me entregam Mesmo sem você querer E ainda Existe em se enganar E vivo dentro de você Você mente Quando diz que tá em ouro E não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade E deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Leve esse show Para a sua cidade Operadora 22 9837 0875 Regis Irmão Seus olhos me entregam Mesmo sem você querer Eu sei que ainda Que ainda existo E vivo dentro de você Você mente Quando diz que tá em ouro E não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade E deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Você mente Quando diz que tá em ouro E não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade E deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Eu sei que eu Eu tô trazendo novidade para todas as mulheres É um aquecimento novo que você passar de fazer O jogo vai começar, se prepara pra fase 1 Bote a mão em algum lugar e chacoalha o bumbum Vamos partir pra fase 2, eu quero ver se você aguenta Fica 30 segundos praticando senta-senta A fase 3 é mais difícil, eu vou te dizer qual é Você vai mexendo a bunda ao mesmo tempo, bate o pé Vamos partir pra fase final do nosso videogame Pra você vencer o jogo, empina a bunda e treme, treme Empina a bunda e treme, treme Empina a bunda e treme, treme, treme Estourei de novo, meu patrão Olha já foi aquele tempo que as meninas não bebiam Agora a mulherada não perde uma folia Tequila, vodka, xandona, de tudo elas consomem As minas de hoje em dia bebem mais que os anos Tá chapada tá chapada no grau e ela não quer nem saber só quer beber, 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 descer, descer Descer, descer, descer Descer, patrão, bebê Olha a mamãe que eu te mamar e papai Mas a menina cresceu só quer Escreve o seu notificador Deixa a boneca de lado Só quer saber de cabalinho Agora tá chapada no galopo e gostosinho Galopo, galopo, galopo Galopo, gostosinho e vai descendo até o chão Vai no galopo, gostosinho Galopo, galopo Galopo, gostosinho e vai descendo até o chão Vai no galopo, gostosinho Olha já foi aquele tempo que as meninas não bebiam Agora a mulherada não perde uma folha Pequila, vodka, xandona, de tudo elas consomem As minas de hoje em dia bebem mais que os anos Tá chapada tá no grau e ela não quer nem saber Só quer beber, beber, descer, descer Tá chapada tá no grau e ela não quer nem saber Só quer beber, beber, descer, descer Desce, patrão, bebê Olha a mamãe que eu te mamar e papai Que eu me curte mais a menina cresceu Só quer mais que a menina foi Deixa a boneca de lado Só quer saber de cabalinho Agora tá viciada no galope Gostosinho, galope Galope Galope, gostosinho e vai descendo até o chão Vai no galope, gostosinho Galope, galope Galope, gostosinho e vai descendo até o chão Vai no galope, gostosinho e vai descendo até o chão 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 Vai no galope, gostosinho e vai descendo até o chão Oh, modão! Hoje eu quero o dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu zona As luzes tão pescando, juque box tocando Corredes e não vi o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é só farra, pico e foguete As luzes tão pescando, juque box tocando Corredes e não vi o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é só farra, pico e foguete Hoje eu quero o dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu zona As luzes tão pescando, juque box tocando Corredes e não vi o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é só farra, pico e foguete As luzes tão pescando, juque box tocando Corredes e não vi o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é só farra, pico e foguete Oh madrão, hoje é só farra, pico e foguete O que eu quero o dia de sossego, eu quero paz Corredes e não vi o pau tá quebrando Corredes e não vi o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é só farra, pico e foguete Oh madrão, hoje é só farra, pico e foguete Regis e Nando Regis e Nando Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento Nos filhos fez recair Quando te vi a paixão vem à tona Fui a nocaute de gelona O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo Um novo apaixonado Sei que estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Com você Regis e Nando Regis e Nando Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento Nos filhos fez recair Quando te vi a paixão vem à tona Fui a nocaute de gelona O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo Todo apaixonado Sei que estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Ainda sou o mesmo Todo apaixonado Sei que estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você É mais colorida Com você É mais colorida Com você É mais colorida É mais colorida Com você É mais colorida Com você É mais colorida 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 Com você É mais colorida Com você É mais colorida Com você É mais colorida Eu vou sair com a minha barca Eu vou beber, eu vou cantir Até cair no chão eu vou cair Na minha namorada E se me perguntar Eu não lembro de nada, bichão Eita nóis Larguei a nega em casa, não sou o primeiro Não joga a mão em cima, hoje só quem tá solteiro Saí com os amigos pra pintar de sete Comprei um camarote pra encher de piriguete E nem se vem, é o meu casamento Você é um prisioneiro, vou ter vida de detento Eu vou sair com a minha barca Eu vou beber, eu vou cantir Até cair no chão eu vou cair Na minha namorada E se me perguntar Não lembro não, hein Eu vou sair com a minha barca Eu vou beber, eu vou cantir Até cair no chão eu vou cair Na minha namorada E se me perguntar Eu não lembro de nada, rapaz Larguei a nega em casa, não sou o primeiro Não joga a mão em cima, hoje só quem tá solteiro Saí com os amigos pra pintar de sete Comprei um camarote pra encher de piriguete E nem se vem, é o meu casamento Você é um prisioneiro, vou ter vida de detento Eu vou sair com a minha barca Eu vou beber, eu vou cantir Até cair no chão eu vou trair Na minha namorada E se me perguntar Não lembro não, hein Eu vou sair com a minha barca Eu vou beber, eu vou cantir Até cair no chão eu vou trair Na minha namorada E se me perguntar Eu não lembro de mais nada, rapaz Quem nunca traiu que atira a primeira pedra Se ela não te pegou, um dia ela te pega Bastaram nossa foto lá no camarote E não adiantou, peguei até a morte E nem se vem, é o meu casamento Você é um prisioneiro, vou ter vida de detento Eu vou sair com a minha barca Eu vou beber, eu vou cantir Até cair no chão eu vou trair Na minha namorada E se me perguntar Não lembro não, hein Eu vou sair com a minha barca Eu vou beber, eu vou cantir Até cair no chão eu vou trair Na minha namorada E se me perguntar Eu não lembro de nada, rapaz Eu vou ter vida de detento Eu vou sair com a minha barca Eu vou beber, eu vou cantir Até cair no chão eu vou cair A minha namorada e se me perguntar Eu vou sair com a minha barca Eu vou beber, eu vou curtir Até cair no chão eu vou cair A minha namorada e se me perguntar Eu não lembro de nada, rapaz! Mas eu sou mais cachorro do que imagina Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei sua nega Ô bora, bora meu padrão! Regis e Nando, ninguém segura Não fica me julgando, falando que eu sou safado Que eu não posso ver um rabo de saída do meu lado Hoje quando há uma coisa que tu não sabe Espero que você não tenha um piripaque Se vem na contramão, de frente a colisão Aí eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imagina Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu fiz amor gostoso, eu fiz amor gostoso Toma, 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 toma! Eu fiz amor gostoso, eu fiz amor gostoso Toma, 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 toma! Bona pressão! Regis e Nando, copia vagabundo Não fica me julgando, falando que eu sou safado Que eu não posso ver um rabo de saída do meu lado Hoje quando há uma coisa que tu não sabe Espero que você não tenha um piripaque Se vem na contramão, de frente a colisão Aí eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imagina Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu fiz amor gostoso, eu fiz amor gostoso Toma, 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 toma! E eu fiz amor gostoso, eu fiz amor gostoso E toma, 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 toma! Toma bem assim, ó! Mas eu sou mais cachorro do que imagina Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu fiz amor gostoso, eu fiz amor gostoso E toma, toma, toma! Eu fiz amor gostoso, eu fiz amor gostoso E toma, 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 toma! Toma, meu padrão! Eu fiz amor gostoso, eu fiz amor gostoso E toma, que toma, que toma, toma Eu fiz amor gostoso, eu fiz amor gostoso E toma, que toma, que toma, toma Toma, meu padrão Eu fiz amor gostoso Já nem lembro mais qual foi a última vez que me tocou E ainda aqueles comentários do povo que eu digo Que sempre gostou Saí sem avisar Chega de manhã Que eu parecendo a última pessoa Que queria ver Beijo em seu olhar Vamos conversar Pra saber Se ainda vale a pena Quer saber A solidão dele na sala me chamando pra sair O coração dando porrada e flogando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Oh, meu amor, deixa eu ir embora Quer saber A solidão dele na sala me chamando pra sair O coração dando porrada e flogando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Oh, meu amor, deixa eu ir embora Eu já nem lembro mais qual foi a última vez que me tocou E ainda aqueles comentários do povo que eu digo Que sempre gostou Saí sem avisar Chega de manhã Que eu parecendo a última pessoa Que queria ver Beijo em seu olhar Vamos conversar Pra saber Se ainda vale a pena Quer saber Na solidão dele na sala me chamando pra sair O coração dando porrada e flogando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Oh, meu amor, deixa eu ir embora Oh, meu amor, deixa eu ir embora De ver Diz você Diz você Diz você Diz o que vai ser da gente agora Oh, meu amor, deixa eu ir embora De ver Oh, meu amor, deixa eu ir embora A solidão dele na sala me chamando pra sair Diz você O coração dando porrada e flogando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Oh, meu amor, deixa eu ir embora Diz você Diz você Diz você Quero te sofrer o que me viu sofrendo Quero te beber o que me viu bebendo Agora tô judinho, doutor Agora tô maltratando, doutor Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô judinho, doutor Agora tô maltratando, doutor Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Oh, meu amor, deixa eu ir embora Recentemente Eu não pude ter suportado tanto tempo Cavando todo dia sua ingratidão Com medo das suas ameaças e separação Recentemente Você brincando e eu pensando em casamento Agora tô com outro e você tá sabendo Uma louca desorientada querendo tomar veneno Agora tô judinho, doutor Agora tô maltratando, doutor Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô judinho, doutor Agora tô maltratando, doutor Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Regis e Lando Agora tô de dião, não tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Por recentemente, não pude ter suportado tanto tempo Eu dou no todo dia sua ingratidão Com medo de suas ameaças e separação Recentemente, você brincando e eu pensando em casamento Agora tô com outro e você tá sabendo A boca desorientada querendo tomar veneno Agora tô de dião, não tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô de dião, não tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Regis e Lando Agora tô de dião, não tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô de dião, não tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Regis e Nando Regis e Nando